Música Jogo na tela pra vocês, fase de BAN de Operadores! Black Dragons e FURIA aí, pra começar no primeiro mapa, parque temático. Primeiro mapa, parque temático então, BD atacando e FURIA defendendo aqui na primeira metade os BANs. São esses daí ó, Thatcher, pai de base, depois podemos ter um Capitão saindo aí pelo ataque. Defesa, eu acho que ainda dá pra forçar Valk e também Mira, tem uma repetição até do que aconteceu no primeiro jogo. O que pode variar é só esse BAN de atacante mesmo. Daríamos uma olhadinha agora, Capitão ou quem? Quem será que saiu aqui? Capitão. E beleza, Capitão tá entrando nessa porcentagem também de BAN de Operadores. Mas tá um cara que tá sendo tachado aí logo de cara, Meligenia. Não tão deixando o Capitão brincar. É bullying. Parque temático aí, sem Capitão e sem Thatcher, dá pra realmente a defesa trabalhar mais tranquila, né? Porque com a grada de pulso eletromagnético, ela não vai conseguir destruir a maioria dos gadgets da defesa. Então vão ter que fazer um trabalhinho melhor aí de tentar, quem sabe, anular, por exemplo, defesa ativa. Que vai tentar impedir a quebra possivelmente de Jupyter de sinal, de fio de choque, da garra elétrica do Kaid. E o Capitão é aquele operador também que ficaria atrapalhando muito a movimentação por dentro da área de bomba, né? Se os jogadores tentarem defender, por exemplo, com um counter, possivelmente de um Thermite, no fio de choque. Você colocando um dardo flamejante. Ou também um dardo de fumaça pra evitar a visão dos jogadores. Fica complicado realmente de você tentar se reposicionar pra recuperar a área de bomba. Então, são dois operadores que eu acho que são bem válidos aí, realmente, pro ban do parque temático. Podem ter outros operadores? Sim, claro. Tem várias opções, tem muitos operadores agora de ataque e defesa. Mas ainda assim, eu acho que eles são os mais contundentes, por enquanto, dentro do parque temático, Atalha. Porque, apesar dele ser um mapa maior do que o mapa-vila, se você considerar em alguns espaços, um pouco mais aberto internamente, Alguns momentos, você tem áreas do mapa, corredores do mapa, bastante fechados, assim como foi no mapa-vila. Então, de certo modo, a gente pode considerar que em alguns pontos do mapa, os jogadores de ataque vão ter dificuldade pra poder entrar. E talvez até um capitão poderia facilitar essa situação. Exato. O capitão, ele poderia ser utilizado nessa marcação avançada, né? De escudo. Não necessariamente é o cara que vai fazer e tirar o operador do bombsite. Talvez só naquele bombsite do trono, que é o bombsite inferior, que você pode usar o dado asfixante, flamejante, de longe, pra tirar essas posições fixas, já que você não consegue fazer isso na parte vertical, né? Na parte superior é totalmente fechado. Então, o defensor fica muito tranquilo e resguardado por ali. Na marcação horizontal e avançada, o capitão entra bem e a gente sabe que as equipes têm cada vez mais adotado isso aqui dentro do vila. Uma defesa mais espalhada pra acabar com o tempo do ataque ali o quanto antes, né? Demorar e dificultar mais. É isso aí, retalha. Vamos lá. Primeira rodada, então, entre Furo e Black Dragons. Lembrando sempre, Brasileirão, melhor de dois. Então, você tá vendo o primeiro mapa, você que acabou de chegar? Fica tranquilo. Você só perdeu o primeiro jogo. Nip e MBR, que jogaço ainda por cima, né? Só perdeu isso, relaxa. Mas dá pra você ver depois. Você pode ver depois. Lá no YouTube vai estar disponível essas partidas pra vocês. Primeiro jogo foi empate. Primeiro mapa com vitória do MBR por um 7x4 no mapa Oregon. E no segundo mapa, 7x2 pra Nip. Dentro de vila ou mansão, que você preferir chamar. Agora você tá vendo aí o primeiro mapa da Black Dragons e Fúria. Esse que é o parque temático. Com o seu redesign também, né? Acabou aquele... Aquela casa do terror que não dá pra ver nada. É, ele ainda é do terror. Ele ainda é parque traumático por algumas pessoas. Mas isso eu falo. São as pessoas que não querem aprender e entender o mapa. São as pessoas que estão briguçosos. Olha a granada. Tá todo mundo na frente. Perigosa essa situação aí. Pro ataque da Black Dragons. Porque os jogadores estão bem posicionados. E será que vai ter C4 na malandragem, Atalha? Olha só. Se prepara pra tentar jogar. Vai tentar colocar. Vê se acerta. Acabou destruindo. Perdeu a C4. E já sabe que tem esse jogador na proteção. Então tá marcada a posição. Se ele tentar rotacionar, vai ser difícil. Porque pode ser perigo de surpresa. Tem jogador avançando também do outro lado. Jogou uma frag. Olha a bala do BMH em cima do Patoxi. Garantindo rapidamente ali a vantagem pro time da Fúria. São cinco jogadores contra quatro. Ninguém tentou buscar aí o refrag. E vai ter drone. Vai passar. Já passou pelas costas. Já sabe da posição. Lagones consegue identificar corretamente. Marcadinho. Vai ter os dois lados. Vai tentando jogar numa flash. Passa na frente. Acaba conseguindo a eliminação. O Lagones avança em direção à área de bomba. E consegue concluir o PZD com sucesso. Uma eliminação a favor também do time da Black Dragons. Então são o Higgs e também o BMH finalizados. Três jogadores vivos da Fúria contra quatro. Retalha. Trinta segundinho. Uma eliminação que não precisava acontecer ali, hein? Por parte do BMH. Ele podia ter trabalhado com uma granada no pé. Equipe da Black Dragons em cima dele. E levado. Faltou drone naquela hora. Fred levou mais um. Fred levou mais um. São três jogadores contra três. O tempo está passando. Dezoito segundos agora. Olha só o perigo. Tem jogador marcando que é o Fred. Quietinho do lado ali da geladeira. Será que ele vai conseguir surpreender? C4 do Bessa. Vai avançar mais uma vez. Consegue. Está no chão todo mundo da Black Dragons, Itália. Porque o Fred e o Miracle garantem o round para o time da Fúria. Vamos que vamos. Garantem o round. Mas o começo de rodada ali foi favorável para a Fúria porque o BMH numa posição, eu vou te falar, uma posição perdida. Uma posição que não era para ele ter levado nenhuma kill. Ele ainda conseguiu pegar um plus. Além de tomar o tempo e gastar uma carga exotérmica da BD ali. Ele tomou tempo, pegou um drone e levou o jogador. Levou o Patox. Ainda levou um jogador que tinha frag disponível. Para a BD levar o BMH naquele posicionamento, era só ter posicionado um drone. E depois a gente viu esse drone vindo. Eu não entendi por que o drone não veio antes. Posiciona o drone. O disruptor de sinal já não existia mais. Entrava com o drone, dava só uma espiadinha aqui em cima do BMH e você levava ele. O que acontece é que a BD antes disso, o Patox estava cozinhando a granada e ele jogou para longe. Ou seja, quando ele lança a granada para longe, ela não dá dano total. Se você lança tabelado naquela parede, ela ia ficar por ali e o BMH cairia naquela granada. Ou até mesmo ia ser obrigado a correr e aí você pegava o BMH nessa corrida. Depois a própria FURIA se posicionou melhor com o Bessa vindo fazer uma C4 para proteger, se eu não me engano, aquela área do cofre. Eu acho que a C4 foi ali pela área do cofre, nas costas até mesmo do Fred. O Fred marcou cruzado com o Miracle e aí a entrada da BD é totalmente ineficaz. Porque o Fred está marcando do lado, os players entram olhando para o Miracle. O primeiro que é o Lagone já tem que marcar o Fred. Nisso o Fred consegue ganhar essa trocação e depois o segundo, talvez quando entrou olhando para o Fred, o Miracle acabou pegando de surpresa. Primeira rodada aí da defesa. O mapa está só para avisar todo mundo que já é voltado para a defesa segundo o Psyco e agora com esses bans está mais ainda. É mais difícil ainda para avançar. Exatamente. Ah, lembrando também, tá? Mandar um grande abraço e melhoras aí para mim. Que está passando por um processo cirúrgico bem simples, tá galera? Não é nada demais, mas a gente tem sempre que ficar com atenção, né? Então a gente deseja melhoras aí também, ao vivo também aqui para a Mirelle. Que já já está de volta, viu pessoal? Caso vocês perguntem onde é que ela está, ela já volta já já. Só está se recuperando desse processozinho cirúrgico aí. Mas está aí. Enquanto isso a gente vai tomando conta da transmissão. Eu, Retalha, Cap... Cap, não. Cap e Vick no sábado, né? Cap e Vick no sábado. O Vick, a Domi e o Léo, por enquanto, ali, dando todas as informações para você desse prazerão de Rainbow Six. 1 minuto e 54, rodada 2 acontecendo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Composição da BD com a Nômade ali do Rornetão para tentar fechar essas rotações. O Bombsite das Drogas foi o escolhido ali pela equipe da Fúria, o que é diferente, né? A gente sabe que esse Bombsite hoje está aparecendo, mas eu acho que agora o pessoal está pegando a tática aqui do Parque Temático e conseguindo adaptar melhor para essa bomba, que antigamente era uma das principais, esse Bombsite das Drogas, e é ali da entrada do laboratório. Faltou um pedacinho ali, será? Faltou na esquerdinha aí, hein, meu amigo? Pois é. O Gão. O Maveco está mais romendo. Agora. Tirou. Tranquilo. E ali é tranquilo também, né? Porque tem uma parede oposta que ele não precisa se preocupar tanto em se conservar muito, né? No posicionamento da destruição do Alçapão. Quebrado com sucesso. Opa! Tem jogador querendo dar cara. Vê se consegue encontrar. Tentou buscar o Bessa, mas não conseguiu. Pega esse Pixel aí, meu amigo. Pixel maldoso, hein? Pixel maldoso. E o Bessa já foi durante muito tempo de ranqueada, né? Então ele conhece as malandragens. Tá, mas essa malandragem aí, eu vou te falar que eu não conhecia aí. Se o pessoal da ranqueada ver isso, nossa senhora, toda ranqueada vai ter. Você joga ranqueado, mas você não é rato, retalho. Entendeu? Essa é a questão. Não, então, eu não sou, mas os caras são. Então. Quando a gente tem uns caras aqui, meu amigo... Tá aí, bem posicionado. Os jogadores aí vão tentando ver se conseguem se aproximar. Olha só, quase pega a eliminação. Virou para o outro lado. Jogou o RGF, ficou na preocupação. Tem jogador passando pela frente. Deitou no momento certo, retalho. Que desespero. Lagones no chão. O Fred consegue finalizar, mas o Ronetão também leva o BMH. Tá acabando o tempo. 5 segundos, ativador. Eles vão tentando se proteger. O Miracle garante. A BD tá se perdendo nesse ataque, retalho. E a FURIA se aproveita da oportunidade para garantir mais uma rodada 2x0. Vamos que vamos. Não tá conseguindo entrar, hein? Não tá conseguindo. Agora, nesse bomb site, não conseguiu entrar. E o cronômetro já tava batendo ali nos 10 segundos finais. O Hugo até viu esse jogador deitando, mas ele não imaginou que o jogador ficasse por ali. Também teve uma eliminação desse player. Era um mute, se eu não me engano, deitado naquela área. Era um mute ou até um smoke. Os dois estavam fazendo aquela função atrás daquele bombe. E aí, depois, como ele se perdeu com a eliminação da parte superior em cima de um jogador no laboratório, eu acho que ele acabou esquecendo e falou, ah, não. Já rastejou pro outro lado, levantou. Não tá mais deitadinho por ali. Mas o player da equipe da FURIA ficou deitado e marotado. E mesmo que ele recuperasse o desativador, não ia ter como. Eram dois jogadores ali e o desativador tava do lado de fora da janela. Então, a entrada foi solo pela janela. O domínio tentou acontecer pelo corredor do banheiro. A gente viu até o Hornetão chegando naquela área. Não tiraram da posição do trono ali o Bessa. Ele continuou no seu trono, marcando de longe. Chegou até mesmo a surpreender, tentar surpreender depois o Hornetão pelo corredor. Mas, por fim, a equipe da FURIA travou ainda dentro do bombe. O que é raro. Normalmente, quando a gente vê a defesa aqui trabalhando nas... Acho que três ou quatro rodadas que a gente viu desse bombe aparecer ali já na volta do competitivo. Quando a defesa se posiciona nesse bombe, ela se posiciona fora. E, normalmente, o ataque consegue tirar quem tá dentro, invade o bombe. E aí, sobra o momento do clutch, né, pro defensor. O cara vem de fora, tem que fazer o retake e fazer o clutch por ali. Nesse caso, não. A FURIA conseguiu manter o controle externo. E interno também da bomba. É isso aí, vamos lá. 2x0, FURIA contra Black Dragons. Rodada 3 acontecendo. E a gente tá com mais um ataque da BD. Vai ter que acordar pro jogo aí, porque se continuar assim, vai ficar difícil pra eles. Mas é início de jogo ainda, eles devem tá tentando entender mais ou menos como a FURIA trabalha. E bem devagar, eles vão tentando se aproximar e já da entrada do dragão. Hikes fica na sala de formação. Escada amarela, um drone é destruído. Resolve voltar aí pro telhado. E ir em direção ao sapão, talvez até pra jogar um drone por ali. Mas resolveu deixar o drone lá embaixo. O Patox, que já tá já no térreo. Passando com o seu drone aí no segundo cofre. O Lagones consegue aí saber que não tem mais ninguém próximo a ele. O PZD consegue aí finalmente também uma eliminação em cima do Fred. Ele que já tem a oportunidade de talvez entrar já dentro do Fred. Vai ser colocado o air jab. O PZD na verdade vai se encontrar com seus companheiros de equipe. Talvez até pra começar o avanço final. Fala aí, Retard. Exato. O Fred tava de Jäger. Então aí com um minuto de jogo, você tira um jogador que tava avançado. A defesa interna aqui é isso daí que você vê. É Milt também cair pra defender com C4. Até se possível pro termo itávio. Na parte superior, vou ali já no air jab. O próprio jogador, se eu não me engano, eu escutei passando. E são dois players do Bomb e dois pra fora. Eram três fora, então a gente tem muito disso, né? São três players marcando a área externa e rotacionando normalmente na defesa. É isso aí. Com quatro jogadores aí a fúria. Ó o C4. Fica aguardando. Jogou uma frag. Vai tentar jogar C4. Será que pega? Olha o perigo. Acertou, Retard. Não! Ela grudou. Grudou! Mas ia na cabeça dos jogadores da BD, Retard. Eram dois pra conta ali. Agora sim. O Bessa pegou e falou, deixa comigo. Jogou C4. Acertou com sucesso. Finalizou o Lagones. E não tem mais carga exotérmica, né? Agora vai ser o trabalho do Maverick. Que pelo menos eles ainda têm. Miracle deitadinho. Porque se tiver entrada, fica complicado. Vai tentando ver se consegue abrir tudo agora. E agora sim. Vai passar rapidamente. Tem jogador à esquerda. Ficou complicado. Vai tentando ver se consegue achar a oportunidade de eliminação de alguém dentro da área de bomba. Olha o perigo. Fica jogador deitado. Eles vão tentando quebrar tudo. Posicionado corretamente o Gizord pegando o Bessa. Não devia ter dado meio que essa cara aí. Sabe que tem jogador do ladinho. Olha o perigo. Jogou uma frag. Não pegou. Mais uma. Vai tentar avançar. Mas fica complicado agora com esse pouco tempo. Escudo quebrado. Está completamente cego. Consegue mais uma eliminação o PZD. Na sua esquerda tem mais um jogador. Eu sabia que era um TK. Eu senti. Patox consegue avançar. Mas acaba fazendo um TK. O Gizord também. Vai ter plant. Completamente dominada a área de bomba. Só tem o Riggs vivo. E assim a gente vai ver aí provavelmente vitória do time da Black Dragons. Detalha. Porque vai ser difícil agora para o Riggs tentar avançar sabendo a posição dos jogadores. Opa. Mas aí dando a cara fica pior. Vai saindo. Acaba finalizado. Talvez o Gizord tenha até se movimentado para saber qual é a posição do jogador. Já sabe provavelmente esse posicionamento do Riggs. E aí agora o Ronetão e o Patox vão ter que cuidar desse tempo. 17 segundos. Vai ficando difícil. Vai tentando avançar. Agora ele vai tentar passar pelo dragão para o outro jogador atrás do trono. Mas é isso aí, Retalha. A gente vai vendo ele conseguindo uma eliminação e sendo finalizado pelo Ronetão. Com o primeiro round de vitória então a Black Dragons desse ataque. Olha, primeiro round de vitória da Black Dragons no ataque. Mas vou te falar. Essa rodada podia mudar tudo se a C4 do Miracle fosse com o endereço certo ali. C4 dele, o presentinho dele acabou sendo extraviado. E aí grudou no teto e não levou ninguém. Só deu um leve dano por ali. Já a C4 BMH chegou a finalizar então o Thermite. Chegou a finalizar o Lagones. Mas pensa na mudança de jogo que a BD teria que fazer caso os dois jogadores fossem eliminados. Eu acho que ali naquele ponto era tanto o Lagones quanto o Gizord. Se fossem ainda os dois hard breachers. Imagina só o problemão. Ia sobrar pra BD só pra fazer uma coisa. Entrar pela porta, tentar forçar por ali. Como ainda teve o Gizord vivo. O Gizord depois da C4 se posicionou aqui pra porta. Ele conseguiu abrir com tranquilidade o Maverick naquele ponto. Então já fez um ponto de pressão em cima da FURIA. Depois se posicionando pela porta ele surpreendeu ali o jogador da FURIA naquele ponto. Conseguiu surpreender dando a balinha em cima do Kaid. E aí não teve como o Kaid acabou tomando de lado. Então ele fez certo. Jogou ali na inteligência. Mas tudo poderia ter mudado. O Raiz não tinha o que fazer no finalzinho de rodada. Era o último player na parte superior com drone ainda. Realmente só se ele chegasse... Só se ele já estivesse perto ali do Bomb pela descida do Dragão. Ou até vindo do bate-bate que foi onde a Black Dragons fez a abertura. Só se ele estivesse por ali pra surpreender. Ou até mesmo se quem estava dentro do Bomb site da FURIA eliminasse dois jogadores. Naquela briga com o Patox que ele deu TKTL no PZD. O Patox por exemplo caísse. Aí sim o ataque da BD ficaria desestruturado pro plant. E aí talvez a FURIA tivesse a chance. O BD agora conseguiu marcar o seu primeiro ponto. Vamos pra repetição das rodadas de Bombs. Bombsite superior de novo aqui pra defesa da FURIA. Vamos lá. 2030. 2x1 FURIA contra Black Dragons. E a gente tem aí o PZD avançando. Olha o perigo nessa cafeteria. Aliás não é nem repetição não tá Melisa. Adotaram quatro bombes mesmo. É a iniciação. Foi? A iniciação e cofre. Ah tá. Sim. Opa. O que que foi isso? Foi a munição explosiva da Ash? Acho que foi né. Foi. Foi um barulho estranho né. É então é um barulho de impacto dela no corpo. Eu acho que foi. Eu acho que. Volta aí chat. O que que vocês acharam? Eu acho que foi isso. Pois é. Eu acho que ele jogou a munição explosiva e bateu no peito do Fred. É mas fez um. É foi um barulho de perfurando carne. Deve ter machucado cara. Deve doer. Volou um peidinho. É tipo munição de borracha né meu amigo. Deve doer. Vai brincar com a munição de borracha. Acho que não dói hein. Brinca. Só brinca. Tá aí avançou. PZD. Onetão também. Já conseguem dominar com sucesso. Vai descendo vagarosamente. Vai colocar a rejeb. Pra evitar a rotação dos jogadores. Enquanto isso eles vão indo em direção a área do bombe. Vamos ver quem vai conseguir levar melhor agora. Vai abrindo o pixel. Protege também do outro lado. Na escada do dragão. O escritório também tem jogador. Tá preparando o C4. Pra tentar pegar o jogador de surpresa. Será que consegue? Olha só. C4. Consegue pegar o Lagone Getalha. Belo trabalho aí na malandragem. O Raiz tá conseguindo aí de vez em quando. Surpreender os jogadores aí do time da BD. Quebrou. Já vai passar mais uma vez aí. E abrir. Essa entrada aí pra ter visão. E olha quem vem por baixo deitadinho. Pra ver se acha algum jogador, Getalha. Perigoso. Nossa, faltou ali. Ficou mais uma vez. Forçou. Vai ser briga de ver quem consegue finalizar, né? Tem jogador à sua esquerda. E olha só quem leva. O Bersa. Garantiu eliminação pra cima do Guizó. De dois jogadores deitados. Que perigo, Getalha. Porque fica nessa brincadeira de ficar todo mundo deitado. E aí chega alguém da defesa pra ir rasgando todo mundo. Olha o caninho da 12. Olha o caninho da 12. Olha o caninho da 12 apareceu. 25 segundos finais. Ainda tem gás tóxico pra utilizar provavelmente nessa descida. O patóxico vem igual louco aqui. Vem igual louco. Vai quebrar por trás. Vai ver se tem jogador. Não consegue chegar. Mas tinha nas costas. Ele acreditou que o Bersa não ia ver. Vai tentando passar mais uma vez. Ele tinha jogado a granada exatamente pra isso. São cinco jogadores. O time da Black Dragons acaba ficando perdido nesse avanço de bomb site. E a Fúria com um round perfeito. Totalmente clean. Garante mais uma 3x1. É um round perfeito. E dá pra ver que são duas rodadas aí. Em sequência poderia ser um 4x0. A própria quebra do... No caso a quebra... A eliminação do C4 em cima do Lagones. Já muda essa play pro finalzinho. Você vê que o Guizó tem a dificuldade pra abrir aquele termo itável. Não consegue porque numa das aberturas falhou ali o Maverick dele. Ele tava um pouco longe. E aí resistiu um pedaço. Só que ele já tinha aberto a continuação. Ou seja, se ele fosse quebrar de novo. Voltasse pra aquele ponto. Provavelmente o Bersa ficaria marcando. E é isso que aconteceu. O Bersa ficou cravado ali pelo cantinho. Pra conseguir buscar essa eliminação. A equipe da Fúria tá só o que? Na marotagem. Tá marotando aí muito bem em questão do C4. Atenta a esse trabalho de Maverick por ali. O BZD eu acho que nessa C4 também. Ele já ficou mal de vida. Ficou ali com um fio de cabelo. Nessa entradinha do Patóxio tinha Bersa pra finalizar ele pelas costas. Pra ser encontrado por ali. Então a BD vai tendo muita dificuldade no ataque também. Vamos ver. Na virada de lado. Essa dificuldade vai passar pra Fúria também. Ou não. A Fúria vai conseguir lidar melhor com o ataque. Por enquanto Fúria dominando assim. Essa rodada que aconteceu pra BD. Acho que foi mais uma exceção ali da C4 do Miracle. O pixel do Miracle não ter funcionado naquele ponto. É isso aí. Vamos lá. 15 segundinhos da fase de preparação. Miracle reforça embaixo. Ovisite é do trono do dragão mais uma vez. BMH por cima. Abre pixel. Raiz também na parte inferior. Passa pela escada do dragão. E assim a gente vai vendo aí. Mais uma vez o movimento. Ou como diz o nosso querido Gabrielão. Eterno Gabrielão Black Dog. O movimentamento agora em direção. A entrada. Do castelo. Vão todo mundo por cima. Vão provavelmente utilizar os seus drones. Pra identificar a posição dos jogadores. O cautela. O PZD. Bem devagar. Se aproxima ali com. Alguns pré-fares. Entra em direção. A parte frontal do castelo. E o ronetão já corre de AI. Pra todo quanto é lado. Mas se eu não me engano. Teve barulhinho também de defesa ativa. Teve barulhinho de defesa ativa. Só que agora tem que saber. Se foi ali. Ou não né. Pois é. Só o timing pode ter. Sincronizado naquele ponto. Bom site. Inferior de novo. Meli. Bom site do trono. Agora você vê. A defesa marcando com três players. Mais recuados. Não estão dominando o cofre. Nessa lado de iniciação. Eles estão marcando. Ali na altura do refúgio. Também café. Escada do banheiro. Bersa até estava um pouco mais solto. Ali pelo mapa. O Fred aliás. Estava rotacionando com o seu Jäger. Subindo pela principal. E olha o pixelzinho aí. Do Bersa. É. Mas não viu ainda viu. Jogadores passados aí não viu. PZD. O Reis com pouca vida. Sofreu bastante. Mas conseguiu sobreviver. Um minuto e trinta agora para finalizar essa rodada. Eles começam a avançar aos pouquinhos. Quebra já uma parede. Já passa o Lagones. PZD continua dronando. Não vê ninguém. Mas está desconfiado. Que pode ter essa rotação. E é isso que eles vão tentar fazer talvez. Voltar acionar pelo banheiro. E quem sabe ali buscar a rodada. E olha só. Vai tentar buscar C4. Não conseguiu finalizar. Retalha. Mas eles estavam malando. Estavam esperando essa C4 realmente. Pode ter uma segunda. Fez um buraquinho na parte inferior. Podia até fazer um pouco mais na frente. Para tentar identificar o posicionamento. Ele já sabe que teve a carga exotérmica. Vai tentando ali. Buscar. Carra caída. Exatamente. Garra elétrica colocada. Já quebrou mais uma. Joga mais uma granada. Para ter certeza. Bem devagar ali no cantinho. Ele tenta ver se consegue achar alguém. Mas se reposiciona. Sofre muito dano ainda. Na sala do trono. São dois jogadores protegendo. Tem esse drone. Não viu o jogador à sua esquerda. Vai tentando esperar. Para ver se consegue chumbar alguém. Tem que tomar muito cuidado. Mas o drone passou. Já viu o posicionamento. Olha só o perigo. Acho que ele não identificou a posição do drone. Talvez. E agora sim. O Retalha avança rapidamente. O Miracle. Sem medo de ser feliz. E o Lagones vem com o Prefire. Ainda tem trocação. O Gizote consegue pegar o Fred. Está no chão. Incapacitado também o Lagones. Fica complicado agora o avanço. Com 15 segundinhos. Quem será que consegue levar? O Bessa está lá do outro lado. O Retalha. Surpreende. Com uma bala. O PZD para cima do Bessa. Vai conseguir garantir. Então o plano desativador. Rony é tão do outro lado. O Reiss também. E o BMH vivos. Mas quem leva melhor é o Gizote. Para cima do Reiss. Estava com pouca vida. BMH. Sozinho. Contra três jogadores. Retalha. Vai ter que fazer aquelas balinhas cruciais. Sem errar. E conseguir garantir um a um. Mas os jogadores estão dando a volta. Vai indo por trás. Não sabe da posição. Só tem o PZD marcando agora. Atrás também do Bomb. Fica ele. Posicionado para garantir a eliminação. E a gente vai vendo o PZD. Conseguindo mais uma rodada. Para o time da Black Dragons. Bom. Se a outra rodada eu falei que realmente a BD teve ali sorte. Agora sim. A BD foi muito consciente no perigo daquela C4 de acontecer. Então o Laguna estava ali com uma tensão dupla. Se a C4 ia ser jogada ou não. Beitou uma vez a carga azotérmica. Conseguiu beitar uma segunda. Beitou uma terceira. Porque se ele colocasse a garra elétrica. E ele escutou a garra elétrica batendo ali. Que iria pegar essa carga. Essa carga azotérmica. O trabalho também de PZD do Maverick. Foi só na parte inferior. Para pegar o que? O disruptor de sinal. Eles não gastaram a granada. Para pegar esse disruptor de sinal. Então eles tiveram até mesmo depois a granada. Para utilizar ela contra a garra elétrica. Se eles tivessem gasto. Essa granada anteriormente. O que ia acontecer? A garra elétrica ia ficar ali. E talvez eles não conseguissem abrir. Ou iam ter que forçar aquela abertura de Maverick de novo. Por aqui a entrada do Patox. Foi vida louca. Realmente para cima do Miracle. A vantagem sempre ali ia ser do Miracle com a Shotgun. Mas depois a BD deu um semi-follow. Então começou a seguir mais ou menos a jogada. Porque você teve o refrague do Lagones. O Lagones caiu para a marcação cruzada. Que é normal nesse bombsite. Você sempre vai ter um jogador pela outra bomba. Um jogador marcando do corredor azul. Que é o corredor do outro lado aqui. De entrada para essa área. E depois o PZD conseguiu já chegar. Dando uma balinha para cima daquele Kaid. Que estava no posicionamento. O jogador da Fúria estava por ali. O PZD só entrou no Prefire. Rasgando o Prefire. Pegou o desativador. E foi para o safe. Que é atrás do cofre. Para iniciar o plant. Começou o plant ali tranquilamente. Depois com o after plant já estabelecido. Era o PZD atrás do trono. Com o desativador. Você tinha um jogador ainda forçando pelo termo itável. E também o jogador marcando já na... O hornetão marcando pela entrada do dragão. Então tinha cobertura ali de todas as passagens. E se avançassem para o PZD. Estava com um after plant muito bem estabelecido. A Black Dragons. É isso aí. Vamos lá. 2 minutos e 44. A gente está com a rodada 6 acontecendo. Temos defesa então. Pelo time da FURIA ainda. Sexta rodada. Última rodada de defesa da FURIA. Contra o último ataque da Black Dragons. Black Dragons se levar essa rodada empata. Então fica até bom para eles esse empate. Porque vai para a defesa aí. De certo modo com uma certa vantagem. O hornetão já consegue eliminar o Fred. Já começa a se... Arrumar um pouquinho aí a estratégia de entrada. Do time da Black Dragons. Mas lembrando também que a Black Dragons venceu duas rodadas de ataque no mesmo bombe. Né, Retalho? Venceu duas rodadas de ataque ali no mesmo bombe. A segunda muito bem executada. Vamos ver agora se eles conseguem fazer esse domínio horizontal aqui no segundo andar. E não sofrer até mesmo com uma C4. Pode vir de baixo. Ou serem surpreendidos, por exemplo, naquele termo itável. Que não deu certo na outra rodada. O termo itável é esse daqui da sala de iniciação. Onde você tem o Hugo ali trabalhando, né? Puxando o drone junto com o Patox. Exatamente. O hornetão já tomou metade da vida ali. Pois é. Olha o holograma. Está tentando passar, mas tem disruptor de sinal. Acaba caindo. O jogador avança. Toma um susto. Tem escudo. Vai jogar outra flash. Para atrapalhar a vida dos jogadores. Não vem ninguém por enquanto. Agora sim uma granada. Sem escudo fica difícil. Mas ele já sabe da posição. Belos três. Ficou ali o BMH na malandragem. Metade da vida o hornetão. E o Patox também já sofre dano. Novamente o BMH se arrisca. Continua dando a cara. Perigosa essa situação. Porque vai chegar o momento que a bala pode pegar. Avançou. Do outro lado. Está no chão. O Miracle consegue pegar o PZD. O Gastox no tempo certo. Vai tentar detonar a C4. Não consegue. O Gizote incapacitado. Retalha. Parece que essa C4 pegou. Mais à frente. Do outro lado. O BMH garante mais uma. O Patox que consegue finalmente devolver. Mas o Miracle finaliza junto com o Bersa o jogo. Retalha. Não tem como. Vai ser 4x2. O Patox está sozinho. Contra três. Fica difícil. De optou de sinal. Eles estão com muita, mas muita dificuldade de entrar nessa área de bomba. Está na hora de fazer algo diferente. Mas dessa vez para essa partida não adianta. Vai ter que ser para o próximo mapa. Vai tentar o clutch aqui. O Patox que com 25 de vida contra três com a vida completa. Miracle, Heiss e Bersa também. Sabe que tem um jogador já na esquerda. Mas ele pode ter rotacionado. E rotacionou pelo corredor da Patox superior. Desativador do lado. Tem agora mais um gás tóxico para travar esses últimos segundos. Ele vai ter que avançar aí agora com esses 10 segundos e entrar no bombe. Exatamente. Vai jogar uma granadinha. Não tem como. Acaba sendo finalizado pelo Heiss. E a gente está vendo aí mais uma rodada de vitória para a Fúria. 4x2, Getalha. Vamos que vamos. Primeiro mapa ainda, tá? Só para lembrar para vocês aí que estão chegando agora. Ou vocês aí que ainda estão perdidos. 4x2 do primeiro mapa desse segundo jogo. A gente já teve aí MIBR contra a Fúria no empate de mapas. Cada um levou uma vitória de mapa. E agora você está vendo o segundo jogo com a vantagem da Fúria 4x2 no parque temático. Daqui a pouquinho a gente também tem o segundo mapa. 4x2 nesse mapa. E você tem uma BD tentando atacar pela mesma linha de frente que fez na outra rodada. Mas agora a própria Fúria também mudou um pouquinho. O BMH não se posicionou tão avançado igual antes. Ele sabia que até o risco dele tomar uma granada ali podia ser alto. E aí ele o quê? Dá dois passos para trás. É literalmente isso. É dois passos para trás. Sobe o escudo. Põe defesa ativa ali para segurar algumas flechas. Pelo menos obrigar o ataque a gastar esse explosivo ou o get secundário ou as flechas por ali. E aí ele consegue ainda manter sobre domínio numa marcação cruzada com o Bersa. Que para mim foi um exemplo de defesa essa rodada. O Bersa e o BMH seguraram a linha de frente entre sala de iniciação e também cofre. De uma maneira que a BD tentou pelos dois lados e nenhum evoluiu. Nenhum passou dali. No momento que os jogadores da BD começaram a pressionar, por exemplo, o Bersa. Que se encontrava preso no cofre e não tinha para onde correr. Ele já estava morto. O Gzord estava incapacitado. E você tinha um jogador da Black Dragons abrindo para cima do Bersa. E aí o BMH conseguiu ajudar. Conseguiu dar aquela proteção pelo outro lado do bomb site. Conseguiu trabalhar por ali. Então a gente tem uma BD com um ataque aqui no parque temático. Com muita, mas muita dificuldade mesmo. Tem que elogiar também esse trabalho de defesa da Fúria. A Fúria pelo menos está com uma noção de mapa muito boa. Está com conhecimento de mapa muito bom. E aí você vê eles conseguindo rodada atrás de rodada. Temos então aí o time da Fúria. Com essa vantagem, na virada de lado, eles estão com o seu ataque. Dois minutos e vinte. Rodada sete acontecendo. Maçarico já quebra um alçapão na parte superior. Teve pressão dos jogadores ainda da BD. Dentro do banheiro. Olha essa bala agora do Bessa em cima do Ronetão, Retalha. Impressionante essa varada que ele deu. Achava também que tinha uma possível rotação pela parede. A parede podia varar. Então por que não, né? Consegue pegar essa bala. Tem drone no chão. Garante aí. Já por enquanto. A vantagem. A Fúria. E estou sentindo que do jeito que as coisas estão indo, Retalha. Esse mapa vai acabar indo para eles. Olha, você tem fora do bomb site. Então o patóx para rotacionar por ali. E o Raiz consegue encontrar o PZ na parte superior. A BD vai perdendo o jogador. E o avanço em duas frentes. Você vê o Fred entrando pelo café. Mas tem essa subida do banheiro que pode pelo menos ajudar a atrasar um pouquinho. É só o Lagones dentro do bomb site. A Fúria eu acho que ainda não viu isso daí não. Acho que não. Porque se forçar só a entrada do dragão, ele já consegue entrar. Exatamente. O Gizod estava avançando. Tinha aí o patóx junto com ele no banheiro. Com 1 minuto e 14. A gente vai vendo por enquanto os jogadores da Fúria tentando se reorganizar para avançar dentro da área de bomba. Tem trabalho de drone também na escada amarela. Corredor amarelo. O Bessa começa a se movimentar porque está desconfiado o jogador no banheiro. E pode achar, hein? Pode ter brincadeira ali no banheiro. Trocação com certeza pode acontecer. Olhou, o Fred garantiu para cima do patóx. O Gizod leva o Miracle. Belo trabalho por enquanto dos dois times conseguindo eliminações rápidas. Mas ainda assim a Fúria está na vantagem. Só tem dois jogadores vivos agora da defesa. Pressionando de dois pontos. Estão pressionando ali pelo outro lado. Você tem ainda livre e solto o Gizod pelo dragão. E o Lagones aqui tentando achar o pixelzinho. Ver se consegue achar. Mas 28 segundos. Pode agora o Gizod talvez surpreender os jogadores da Fúria. Alguém cravado nele. Ainda tem chance. O Lagones tenta fugir. Sofre muita pressão. Do outro lado, a direita. Acaba sendo surpreendido. Agora não tem mais como. Lagones sozinho. Recarrega e toma a facada no pão, Retalha. Colocou aquela manteiga derretida. E fez o seu café da manhã. O BMH em cima do Lagones. Está aí. Mais uma rodadinha para a Fúria. Fúria dominando o jogo. Você vê a diferença de posicionamento da Fúria e da BD. Eu acho que ficou nítido nessa rodada. A forma como que, claro, as duas equipes trabalham a defesa. A BD trabalhando mais solta essa defesa. Teremos aí até um remake nessa rodada. Mas a BD trabalhando mais solta a rodada. Só que, Melia, a gente vê no final o quê? Uma equipe da Fúria com conhecimento de mapa. Uma equipe da Fúria marotando de todos os lados possíveis por aqui. Conquistando posição por posição. E aí, no fim, a BD acaba sucumbindo a esse ataque da Fúria. Eu acho que foi um dos ataques mais soltos pelo mapa que eu já vi. Eles forçaram a entrada a café. Forçaram também aquele domínio pelo financeiro. Onde a gente teve a bala em cima do Hornetão. Depois disso, a gente teve a abertura do Termitável pelo banheiro. Então, eles não insistiram naquele clássico, no padrão. Ou no barril. Ou ali pelo bate-bate, perto do trono. Forçaram mesmo o outro lado do bombe. E como era só o Lagones ali. Isso eles não tinham enxergado antes. Eles acabaram não forçando a área do dragão. Porque, se eles veem essa possibilidade. Dava para fazer até um rush. E pegaram os surpresos do Lagones. Mas preferiram trabalhar em segurança. Ou seja, dronar. Pegar a intel do mapa inteiro. Não tomar costinhas. E não tomar um possível retake da BD. Retake é quando o time invade. O ataque invade o bombe. E depois a defesa faz aquele contra-ataque. Consegue retomar. Isso, exatamente. Vamos ver como é que vai ser agora o desenrolar da história dessa partida com uma fúria com 5x1, né, Retalha? 5x1, né? 5x1. Para o time da Fúria em cima da Black Dragons. Nesse primeiro mapa. Mapa parque temático. E se você acabou de chegar. Teve já a primeira partida. Entre Nip e MBR. No primeiro mapa. O MBR venceu a Nip por um 7x4, não é isso? Isso, 7x4. 7x4 no mapa Oregon. E depois no Vila, 7x2 a Nip contra a MBR. Então foi um empate. Cada um levou um pontinho. E a Fúria e a Black Dragons é o segundo jogo de hoje. Vão tentando buscar aí um resultado positivo também. Para quem sabe subir um pouco mais na tabela, né? A Black Dragons está na posição melhor do que a Fúria. Mas a Fúria provavelmente aí vai tentar forçar o máximo que der. Para quem sabe buscar dois ou três pontinhos de vitória, né? Está indo melhor por enquanto no primeiro mapa. Tem que tomar cuidado da Black Dragons. Tem que acordar ou para esse jogo agora. Ou se não, dar tudo de si no segundo mapa. Que vai ser o mapa café do Stoyevski. Esse mapa foi a escolha da Black Dragons, né? Esse mapa foi a escolha da Fúria. Fúria? Tá, foi a escolha da Fúria. Então já está sabendo aí. Está fazendo um dever de casa. Está jogando em casa, tranquilo. Então está bem tranquila no resultado por enquanto com esse 5x1. Mas também não pode vacilar. Tem que só manter a calma e conseguir, quem sabe, garantir aí a vitória desse primeiro mapa, né, Retalha? Lembrando que a BD também jogou em Pro League, né? Quando entrou o parque temático. Ela chegou a jogar algumas vezes aqui nesse molde do mapa. Então a Fúria, claro, já tinha Intel, já sabia por ali. Mas realmente, pelo menos do que a gente viu até então, até essa sétima rodada. Ataque, defesa e virada de lado. Tudo bem, a virada de lado é uma rodada só. A BD está com menos conhecimento do que a Fúria pode fazer. E a Fúria está ali, com a Intel análise precisa da Black Dragons. E ao mesmo tempo o próprio conhecimento, né? O trabalho de equipe, o team play deles, as marcações cruzadas. Eu acho que foi esse o ponto crucial da defesa da Fúria em cima do ataque da Black Dragons. Uma parte desorganização da BD, deles não conseguirem atacar em conjunto. Ou inverterem até o ataque, fazerem movimentações. E com isso você tem um ataque... Com isso você mostra de forma mais fácil para a defesa aonde você vai atacar. Eles não fizeram nenhum bait, não fizeram nenhuma rotação, não procuraram espalhar esse ataque. Então a todo momento a Fúria sabia qual seria a entrada principal, qual seria a primeira tentativa de plant, ou aonde seria a segunda. Só numa das rodadas realmente a BD teve ali o sucesso. Eu diria que, como eu disse, a outra foi mais mérito da C4 não ter pego. Mas depois disso a única rodada que foi realmente muito bem trabalhada pela BD foi a penúltima. E aqui a Fúria já mudou a postura totalmente quando veio para o ataque. Já joga mais em cima dos baits, sabendo que a BD ia trabalhar solta. Joga pegando um jogador por vez, uma eliminação por vez, dominando espaço por espaço e não dando espaço. E não dando tempo ali, ou corredor, ou algum lugar para BD rotacionar. O Hugo agora estava nessa rotação pelo dragão para tentar pegar os jogadores na entrada do termo eitavo do banheiro. E aí o que aconteceu? Quando ele apareceu tinha uma Zofia já cravada. E assim, deu para ver no raio-x. A Zofia cravou naquele corredor e não saiu dali, não tirou a mira daquele lugar. Ou é a noção de que podia ter alguém na rotação, ou realmente era informação. De que tinha um drone ali, expotou o Hugo no dragão e falou, ó, tem um cara pronto para pegar na rotação. E realmente, se não tem ninguém marcando o Hugo, ele vinha pelas costas e aí finalizava todo mundo de costinhas ali. Inclusive, talvez até o Lagones ficasse vivo dentro do bombe. Exatamente, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai começar esse jogo entre Fúria e... Voltar para o jogo entre Fúria e Black Dragons. No mapa parque temático, a gente está na oitava rodada, se eu não me engano, né? Isso. Oitava rodada. Com esse 5x1, se a Fúria levar essa agora, ela vai para o ponto decisivo do primeiro mapa. E aí complica a situação da BD. 5x2 mesmo, Itália. Ah, você falou 5x1, perdão. Não, eu falei 5x1. Perdão, 5x2 mesmo. 5x2 que foram as duas rodadas de... Não me confunde, pô. Não, não vou te mais confundir. 5x2 que foram as duas rodadas da BD de ataque ali. Exatamente, eles ganharam duas rodadas de ataque. Isso, foram as duas de ataque. E oitava rodada, sim, tá certo. Oitava rodada, porque a primeira rodada veio para a Fúria aqui, nesse ataque em cima da BD, que já vai manter ali também o mesmo homensite. Mudaram a composição? Não, continua. Acho que só esse Moz que é diferente, eu não lembro se o PZD estava com o Moz não. O último, mas o Spatox está utilizando ali o fio de choque. Você tem Kaid e Banch para tentar counterar. Vamos ver agora, pelo jeito que foi a última rodada, se eu fosse arriscar numa opção tática, seria agora trabalhar isso mais recuado. Trabalhar com menos jogador solto pelo mapa. Ou, quem tiver solto, começar a cruzar mais aquela mira. Começar a cruzar entre eles a mira e aí você tem uma marcação diferenciada. O Hornetão, quando foi eliminado ali, ele estava sozinho numa trocação. Tudo bem, foi um varado, né? Mas evitar talvez esse combate, esse engage inicial. É isso aí, vamos lá. 40 segundinhos da fase de preparação. Fúria 5x2 contra Black Dragons. Temos então aí, mais uma vez, o Bomb Site da Sala do Trono. O Gizord e o Hornetão em Patox. Fazendo esse trabalho de defesa, com defesa ativa. Talvez aí, com os Magnets também posicionados. Acredito que não. Acho que, geralmente, a melhor maneira de utilizar os Magnets são de maneira situacional, né, Thalya? Botar logo no início da fase de preparação é desperdício, né? Você tem que colocar eles. Eu acho que você não vai primeiro, porque você não vai ter todos, né? Você consegue ter até dois ou três. Eu acho que dois no final da fase de preparação. Senão não falha a memória. O Hugo está ali com eles. Prontos para ser lançados. O terceiro está carregando agora. Você até pode lançar em alguma posição, Meli, que vá precisar e você não vai conseguir voltar a tempo, entende? Então, por exemplo, o Hornetão está marcando avançado no cofre. Você não vai voltar naquela área depois. Então, você já deixa dois pré-posicionados naquele lado. E aí, depois, o resto você guarda para utilizar eles dentro do Bomb Site, numa rotação. Ou até mesmo na sua própria defesa. Não tem como você também ficar ali toda hora jogando o Magnet para cá. E vai variar também de mapa, até mesmo posicionamento. Sim. Tem que pensar com calma, né? Não é simplesmente chegar, jogar, jogar e acabou, né? Não, até porque se você jogar, jogar e jogar, dependendo de onde for, ele não vai ter nem efetividade. Ou ele vai ser facilmente destruído. Com certeza. Está aí. Dois minutos e treze. Fúria na vantagem. Jackal na mão do Fred. Muita movimentação dos jogadores. Vai ter aí um Jackal pelo Fred para tentar caçar a rotação, que é muito propícia também dentro do mapa Pacto Temático. Ele tem essa certa facilidade aí de rotacionar por dentro do mapa. E começa a tomar conta já na sala do Gong. E o Fred finaliza o PZD. Falou no Fred, falou no Jackal. Será que ele conseguiu eliminar o jogador com sucesso? Será que o Fred tentou escapar ali no vaultzinho e aí beitar o Fred quando ele estava no rapel? É possível. Você vê que a marcação agora da fúria é exatamente para cima dessa rotação, tá? A gente tem então Jackal e tem Nômade. Ou seja, marcação dupla. O Jackal vai caçar passo e a Nômade vai impedir que os jogadores voltem. Mas tem jogador em cima do dragão. Tem jogador em cima do dragão. Tem flash sendo tomada com os dois Magnet que foram colocados na área de bomba. Uma terceira agora, já tenho certeza. E talvez eles consigam quebrar com sucesso já essa entrada. Mais uma cápsula. Miracle, finaliza o Ronetão. Era o Ronetão no dragão, tá? Acho que sim. Era ele mesmo. Acabou caindo. É, pois é. E olha aí, preparando mais uma. Para se proteger. Granada no pé, retalho. O Raiz consegue finalizar o Patox. E a gente tá aí com cinco jogadores contra dois, sofrendo demais. O time da Black Dragons. O Pessa garante mais uma eliminação. Olha a quantidade de drone. Tem jogador avançando ainda. Tenta pegar a eliminação também o Lagone sozinho contra cinco. Vai ficar muito difícil, retalho. Tá complicado demais pra ele. Tem marcação, inclusive, da parte superior. Tenta rotacionar. Avança na frente. Acaba tendo mais uma eliminação a favor da Fúria num round. Perfeito, clean. Tranquilo. Seis a dois, retalho. Ponto decisivo do mapa. Pela Black Dragons. Eu acho que vai ficar por isso mesmo, viu? Eu acho que também vai ficar por isso mesmo. O conhecimento de mapa da Fúria tá diferenciado. Tá absurdo. Tá diferenciado. A Fúria consegue fazer algo que eu considero extremamente complicado. E às vezes dá certo, às vezes dá errado. Isso é Rainbow Six. Mas eles conseguem fazer uma caçada. Enquanto eles ainda estão trabalhando, por exemplo... Ainda estão trabalhando o Termitável. Então eles não foram nem focados totalmente pra um ou pra outro. Eles dividiram. Falaram assim, ó... Fred vai pra caçada ali em cima. Se eu não me engano, acho que o Miracle também tava nessa caçada também. Vocês caçam jogadores na parte superior. A gente fica responsável só por tirar Field Shock. Quem estiver fazendo esse Field Shock e abrir esse Termitável pra depois avançar. É isso. Divide o time num trio e numa dupla. A dupla vai caçar. O Fred, eu imagino que pegou o PZD tentando fazer pique. Porque ele tava no rapel. Ou foi realmente do rapel na parte interna. Anulam o PZD e o Rotnetão, que estavam pra fora do Bombsite. O PZD de um lado. O Rotnetão tava trabalhando mais solto aqui pela área do Dragão em cima. Deu pra observar na hora que a gente até trocou de câmera. Não vimos de onde que apareceu a eliminação dele. Mas ele acabou tomando ali balinha na cabeça. Talvez já sabiam exatamente da rotação do Rotnetão. E acabaram pegando ele. Dificilmente a BD vira esse jogo. Agora também tem que... Claro que ela vai trocar de Bombsite. Ela vai trabalhar outras bombas e outras defesas. Mas talvez ela tenha que voltar depois pra aquele bombe ali. Que foi bem complicado. E a Fúria também. Apesar de estar jogando no ataque. Tá sendo superior até aqui. Não vejo assim. A não ser que tenha uma queda fruta da Fúria. Não vejo o avião da Fúria caindo. É isso aí. Vamos lá. 5 jogadores contra 5. A gente tá aí com 2 minutos e 44. Ponto decisivo da Fúria. E eles vão partir pra mais um ataque. Esse movimento é pela tela do Castelo. Faz um rapel. Já tem caçada do Jekyll. Vai conseguir identificar o pezinho. Por que não vermelho, rapaz? Por que não vermelho, Zé? Pois é. E olha só a varada. Ficou ali isso complicado. O Bé sofreu dano. Não entendi agora qual foi a do Fred de pegar o amarelo, o retalho. 9 mil... Daltonismo. Daltonismo pode ser. Será que ele tem? Vamos perguntar depois pro Fred. Mas... Mas mesmo assim, eu acho que mesmo assim o amarelo... Eu não entendo muito de daltonismo, mas eu vou chutar que o amarelo não fica vermelho. Não é esse ponto. Não sei. Se fosse um laranja confundir com o vermelho, até vai. Sim, pois é. Mas tá aí. Vou perguntar pro Zigueira depois. Mas então, eu não entendi por que. Porque pra quem não sabe, é um pinga mais que ele ia ganhar em cima exatamente da subida do jogador. Daquele jeito ele teve um pinga menos. Será que eram dois operadores diferentes? Eu não percebi. Pode ser, pode ser. Eu não reparei nisso também. É, eu não reparei. Talvez ele tava querendo focar em um outro operador, né? Em um outro jogador, né? Mas ele teria que ter olhado pelo passo. Pois é. E olha a bala pegando. Meu Deus do céu, Natalha. Mas tá afiado. Conseguindo garantir em cima do Gzord. São cinco jogadores contra quatro. A gente tem aí um minuto e vinte e oito. A bala tá pegando de qualquer jeito, Natalha. De olho fechado, de olho aberto. Tá bem tranquilo e safe. Aí o time da Fúria pra cima. Da Black Dragons. Eles vão tentando avançar. Tem Gastox ainda na escada. Pestezinha. Do Mozzi. Bem na frente do drone. Ele sabe que tem esse jogador na janela. Ele não quer se arriscar. Agora volta. Na cafeteria tem mais um. Sofre pressão. Miracle consegue pegar o Ronetão. Eles vão abrindo. Vão fechando o cerco cada vez mais. São três jogadores contra cinco. O B-Side tá aí na frente. Tenta passar novamente pela janela. O Lagones ainda consegue finalizar o Reiss. Vai tentando se recuperar. Agora o time da Black Dragons, Natalha. Quem será que consegue levar melhor? Com 45 segundos, o Bers ainda finaliza o PZD. Não sabe desse jogador na escada, provavelmente. Vai tentar abrir. Agora sim. Jogou a Flash, mas acabou escapando. Pegando. Ia jogar C4, mas era um desperdício naquele momento. Lagones agora sozinho, Retalha. Contra três jogadores. Ainda cai no R-Jab. Acaba sendo praticamente aí marcado. Vai cair no segundo R-Jab? Não. Conseguiu destruir. Duas cápsulas de atordoamento. Já sabe da posição. Vai ter marcação. After Plant tá completo, Retalha. Agora é só esperar, né? Só esperar e chamar atenção. Que o Fred vai lá e finaliza a rodada. Vitória do primeiro mapa pra FURIA, Retalha. Vamos que vamos. Vamos pro segundo mapa. Black Dragons e FURIA. Fase de Ban de Operadores. E agora, Retalha. Mais um bullying, como sempre, né? O Thatcher também faz a diferença nesse jogo, né? 3, 2, 1. Thatcher, GO! É. Não tem jeito. Nossa, se eu jogasse assim na Mega C, meu amigo... É, eu também queria. Se eu já acertasse sempre desse jeito... Queria muito. Queria que a vida fosse fácil, enquanto adivinhar que o Ban é no Thatcher. Eu queria ter esse predict aí de Ban de Operadores nos números da Mega C, né? Mas tá aí, ó. Ataque com o Banimento da FURIA. Agora, em cima do Maverick, Black Dragons que começa na defesa nesse mapa Café Dostoievski, baniu Thatcher. E agora a gente vai ver aí mais um banimento pelo lado da FURIA. Só que agora o Operador de Defesa, vamos ver quem eles tiram, Mira. Agora cabe a Black Dragons... É... Escolhener. Vai tirar Valk? Vai tirar Maestro? Vai tirar o quê? Nesse momento aí. Tá pensando. Pensou e decidiu. Dez segundos ali, todo mundo decidiu, todo mundo cravou já o mouse no Maestro. É que são os Operadores que têm caído muito, né, Atalha? Apesar de ter, entre aspas, uma variedadezinha de leve, mas são os Operadores que você já espera que devam cair dentro do mapa Café Dostoievski. Então, estava certo aí entre Valk e Maestro. Maestro sai. Porque Valk também é um Operador chato no Café Dostoievski, Atalha. Tem algumas camerazinhas externas aí que podem surpreender o time do ataque. Até, inclusive, para saltos pela janela, né? Daquela varandinha de frente para a biblioteca e também o coquetel. Vamos ver como é que vai ser. Keston vai entrar no lugar da Valk. Mas eu acho que assim... O Bomb Site é do bar e lá onde os coquetéis, então eles vão explorar aí o painel protetor no charuto, né, Retalha? Ah, isso. A Valk é chata? É chata. Mas é muito mais fácil, eu acho, que você localizar a câmera dela do que, por exemplo, você destruir um EVO-Eye. Sim. O EVO-Eye você vai ter que depender de não ter gasto munição explosiva antes. E até mesmo não ter um Magnet no meio do caminho. Às vezes, meu, você chega no fim de rodada, você não identificou um EVO-Eye. E aí está lá o EVO-Eye marotado num canto e você não tem o que fazer. Você não tem munição explosiva. Sim. Além disso, o EVO-Eye é posicionado aqui em cima. Enquanto você está dronando da parte do teto, você está safe. Mas o teu drone, e normalmente não vai ter um refregue no teu drone para tentar fazer o domínio piano ou do Alçapum novo, né? Charuto, piano aqui. Essa área onde a habilidade está reforçando agora. Não vai ter um jogador por ali, vai ter só o drone. Aí um EVO-Eye posicionado, vai lá e pega um drone. Vai lá, pega um segundo drone. Então você vai perdendo esses gadgets. Você vai perdendo essa informação. Claro que a Valk mais EVO-Eye também é um combo mortal. E daí você tem Intel. Também são cinco câmeras disponíveis ali extras. Além das câmeras padrão do mapa. Então vamos ver esse primeiro ataque. Por aqui baniu o Maverick, tá? Então apostou tudo aí para ter pelo menos uma ou duas rodadas de ataque. E apostou realmente na virada de lado. Porque o ataque aqui está complicadinho. Se tiver C4, meu amigo. Adiós. É isso aí. Tá aí, ó. Painel protetor quebrado. Vai ser Michael Bay, Itália? Existiu. Parecia que ele ia entrar com... A carga de demolição. Entrar com tudo, avançar. Flash para tudo quanto é lado. Opa! Time da Fúria. Veio meio que agressivo para tirar esses jogadores daí. Olha só o Magnet. Vai conseguir destruir. De qualquer maneira, tira também. Acho que tinha, se eu não me engano, de jupitor de sinal nessa parede. Nossa senhora, não parem. Foi tudo para tentar tirar a posição avançada ali. Exatamente, mas continua charuto. Será que agora quebra? Continua protegido, tranquilo. Se posiciona e tem marcação do jogador, o Guizote. Falou, ó. Cuida das minhas costas aí, porque os caras vão vir com tudo, hein. Não deixa o X-Caros abrir as costas. Exatamente. Tentando avançar. O Patox já consegue eliminação para cima do Bessa. Tem avanço rápido. Eles vão tentando dominar o charuto mais uma vez. Só que pelas costas. O Guizote de olho com essa shotgun na parte inferior. Pode ter a marcação do pixel certinho para tentar pegar esse jogador. Fica preocupado. Não vê nada também na varandinha nova. Do alçapão. Espera a oportunidade. Vai ter C4. Será que pega? Não acerta o jogador. Ele que entrou para o outro lado. Teve quebra da parede. Vai ter briga desse lado. E ainda tem essa shotgun. Quebra o drone. Avança. Estava na janela, retalha. Para que dar cara? E o Miracle consegue ele finalizar o Guizote. Na escada branca também tem marcação. Pixel aí certinho para quem sabe pegar os jogadores avançando pelo charuto. Quatro jogadores vivos contra quatro. Bersa também finalizado. E a gente está aí com 48 segundos. Quem será que leva melhor, retalha? O Hugo deu a cara porque ele não tinha muito o que fazer naquele ponto. Olha esse pixel agora fechado do Raiz pelo balcão. Na porta onde o PZD está ali pela frente do banheiro. E o PZD conseguiu se posicionar e deu uma cobertura. Mas se aparecer, ele pode tomar. Ah, o Patox levou o Miracle. O Patox levou mais um. Ainda tem essa escada branca. Dá vantagem. Será que o Fred garante? Faz um barulhinho. Avança rapidamente. O Guizote. O Guizote não. O Ronetão. Mas o Patox vem com tudo, retalha. São três eliminações para ele nessa rodada. Para segurar aí como um gigante. Nossa. Nesse mapa Café Dostoevski. Olha essa bala que pegou o PZD também, né? Olha essa rasgada do PZD através da parede. Que absurdo. Criminosa essa bala aí. Mas ó, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele negócio do Guizote ali. Ele ia ser engolido dos dois lados. Se ele pulasse o escudo e tentasse pegar o jogador pela escada vermelha, ele teria menos chance de ser eliminado. Porque por mais que tivesse alçapão em cima, ele poderia ficar um pouquinho... Numa situação um pouco, sim. Mais favorável. É, mais favorável de certo modo. Mas ainda assim teria o alçapão. Se tivesse alguém marcando ali em cima. Mas, sei lá. Eu acho que ele deu o corpo inteiro ali de bandeja para o time da Black Dragons. Eu acho que se ele pulasse o escudo, talvez fosse uma opção melhor. O Hugo conseguiu ficar vivo ali porque só no minuto final que a equipe da FURIA conseguiu quebrar aquele painel protetor. E para você tirar aquele jogador de posição do Charuto, é só quebrando aquele painel protetor. Se você não quebrar o painel, ele vai ficar tranquilo ali. Vai sentar, vai pedir para entregarem ali o refrigerante dele, a aguinha dele. Vai sentar na cadeirinha de praia, esticar a perna para cima. E vai ficar de boa até alguém dar a cara pela entrada do alçapão. Então, sim, talvez pulando o escudo e avançando para dentro do hall, da subida da escada branca, da escada vermelha, ele tivesse mais oportunidade para eliminar o adversário. Porque ia estar a curta distância e ele ia ter a shotgun. Além disso, a marcação do rapel, é certeza que vai ter um jogador do rapel. No alçapão ali, talvez tenha e talvez não. Eu não lembro se tinha agora. Eu não sei se tinha. Mas talvez tenha e talvez não. Porque são dois jogadores pressionando naquele ponto. Numa dessas situações, talvez o jogador que está no alçapão, ele está dronando para esses players. Então, ele não está nem encravado ali, precisamente. Claro que eu acho que tinha gridlock também, que não deixava ele avançar um pouquinho. Mas nessa hora, meu amigo, você está de 12. Você pode pisar. E a posição do Hugo, caiu o painel protetor, você está morto. É, exatamente. O que você fizer, segurar de tempo ou eliminar de jogador, você está no lucro ali. Tem que tentar procurar o menor risco possível. Sempre procurar o menor risco possível. Então, vamos lá. Black Dragons 1x0 em cima da Fúria. Garantiram aí a sua rodada de defesa. Café que tem uma defesa bem pesada, com certeza. Mas o ataque consegue. O ataque consegue desenrolar, sim. Consegue atacar. Consegue vencer as rodadas também. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da história agora nessa segunda rodada. Com posição de ataque, tem gridlock mais uma vez, né, Thalia? É, gridlock que geralmente é colocada nessa escada que você viu, que está sendo marcada. Na escada branca também é importante. Mas isso tudo vai depender da área de bomba também. A área de bomba é da cozinha, então você tem que utilizar com bastante cautela também a gridlock, que às vezes pode ser até boa para ser utilizada, para evitar a rotação de jogadores depois de um possível plano desativador. Vai ter câmera, vai ter ali C4 preparado, fica ali na malandragem para tentar pegar os jogadores. Está só de olho. Olha o perigo. Só está faltando informação. É, ele está querendo ter certeza para lançar a C4 e não abrir um pixel e até mesmo errar ela. Exatamente. Pode ser oportunidade agora, talvez não mais. Vai ter que guardar. Caiu já a flash. Recupera. Fica de olho. Lagones também junto com... Ali tem a mesa, olha. Eles estão em cima da mesa. Então, exatamente. Lagones junto com o Rony é tão preparados aí talvez para tentar, quem sabe, eliminar os jogadores que possam descer pelo alçapão. Píxel dá maldade. Tem escudo. Todo mundo posicionado. Sessão VIP ainda marcado. Tem que tirar esse jogador daí também. O Lagones acaba sendo finalizado. Vai tentar pegar C4, mas não acerta ninguém. Sofre muito dano ainda. Fica complicada a situação agora do time da BD. Pouquíssima vida do Rony é tão. O tempo está passando. 30 segundos agora. Será que vai descer jogadores pelo alçapão? O que é isso, Etálio? Entrou em pânico ali. Ficou desesperado. Não, prepare no gozo. No gaspazinho. E é isso aí que eles vão tentar fazer. Tirar esse jogador dessa posição. O Bessa consegue pegar o Patox. A fontesinha de todo mundo. Vai jogar C4 para ver se acerta. O Uggzord garante. Mas o BMH e o Heiss conseguem garantir boas eliminações. Está ali na frente. Sozinho agora o Uggzord. Incapacitado. Recupera. Vai ter pânico desativador provavelmente. O Miracle vai plantar nos últimos segundos agora. Garante o plant. E o Uggzord sozinho agora. Será que consegue levar? Pega a primeira eliminação. Que bala agora. Triple kill para ele. São dois jogadores vivos contra ele. O Uggzord agora com a sua shotgun. Ele vai tentando avançar. Tem jogador marcado na sua esquerda. E finalizado. Não tinha muito o que fazer, Retalha. O Miracle já estava cravado para pegar a eliminação. E a gente vai vendo ele conquistando mais uma vitória de rodada para o time da Fúria. Vamos que vamos. O azar do Hugo é que ele estava com pouca vida. E tinha gasto a C4 ali para tentar pegar os jogadores com o desativador na queda do Alçapão. Então, se depois, talvez... Ele não tinha como saber isso. Você não tem como prever o que vai acontecendo no decorrer ali do plant. Mas se ele estivesse com a C4, dava até mesmo para ele ter invertido. E tentar pegar a C4 através do bar. Ali, lançar ela por cima do bar e impedir o plant. Mas é aquela coisa. É o cipro. Porque o jogador podia estar naquele lugar. Ou em qualquer outro. Jogou a C4 no tempo que ele teve a cal e a informação da queda dos jogadores pelo Alçapão. Conseguiu ali ainda finalizar um jogador na C4. Para o azar dele, tinha a marcação do Alçapão. E um segundo jogador veio recuperar a C4. Então, recuperou ela e foi para o plant. Se você ver, ele só não consegue enxergar o plant ali. Porque realmente tem uma paredinha que termina um pouquinho mais para frente. E até mesmo tinha o próprio escudo ali dando a proteção. A queda do bomb começa já com a eliminação do próprio Patox na área do bar. O Bersa finalizou o Patox pelo bar. E aí você vê que a FURIA procurou fazer aquele domínio vertical. Marcando pixel por pixel em cima da sala. Em cima exatamente ali da cozinha. Para poder descer tranquilamente pelo Alçapão. Tranquilamente entre aspas, né? Porque eu considero que toda descida de Alçapão ali naquele momento. É descida de alto risco. Ainda mais se você não tirou o Hugo de posição. Porque às vezes pode vir gás tóxico. Pode vir C4 também. Pensar que se os jogadores caem juntos. Ou a C4 vem antes. Eram dois eliminados naquela C4. Um a um. Black Dragons não conseguiu garantir. Então essa defesa mudou o bombe. Foi agora para a biblioteca e sala de jantar na parte superior. E aí vão defender por ali. Não insistiram na cozinha. Exatamente. Tá aí, go mine. Bonita skin, Fernandinho. Mostrei dessa skin aí do... Da shotgun do... Shotgun? Eu acho que foi shotgun que o Gizod estava usando. Coloca no Gizod lá. Tá de 612 na shotgun dele. Tá de 612 na shotgun dele? É, perdão. Tá com a 612 como shotgun. A capuflagem eu não sei qual que é. Legal, cara. Simples, mas bonita. O que eu já acho diferente é esse Legion com uma 612, tá? É, exatamente. Mas é para fazer aquele trabalho, tipo, do smoke, né? Ou do mute. Mas mesmo assim, o Legion é um cara que, meu amigo, a T5 dele é uma das melhores armas do game. Concordo. Você atira no hipfire, meu amigo. Ela vai no lugar. Você crava. Você crava a bala no cara. Ah, tá. Ele vai estar de 12 por isso. Que ele tá avançado aqui. E aí ele vai segurar. Ai, cravo, nada. Não teve nem como pensar, retalho. Dessa vez deu tudo errado pra ele. Tiziquei, mano. Desculpa. O retalho azicou. Foi mal, o Gão. Então, eu tava elogiando o cara. Ele tá de 12. Vai forçar o trabalho ali. Valeu, falou. Faltou, né? Faltou o feeling certo ali. PZD agora com o sensor cardíaco, com o pulse. Ele vai querer resistir, provavelmente, o máximo de tempo possível na parte inferior. Mas olha só esse pixel que tem ali a marcação também do jogador do BMH. Não conseguiu pegar. Começa a pressão. Estou quebrando tudo, mas não deu certo. Jogou a Traps Stingers em direção ao Freezer. Mas, rapidamente, teve a recuperação do Ronetão conseguindo destruir. E quebrando com sucesso. Olha só esse pixel. Voltou agora pra lareira. Ele ficou tentando segurar o máximo que ele pôde. A bala pegou perfeitamente no patóx. Tá bem alinhado na posição. Sabe trabalhar. Fica dentro do lavabo. Charuto, mais um. Tentou buscar. Quase se finalizou. Se tivesse mais um milésio de segundo ali, era na cabeça. Rotacionou. Pegou a posição contrária. Pra tentar se proteger. Tem rotação também dos companheiros de equipe dele. Lagunes consegue mais um. Mas o Bersa também consegue pegar o patóx. Gastox na escada branca. E ainda tem posicionamento do PZD pra dentro da biblioteca. E na sala de leitura, ele vai tentando avançar e se segurar dentro da área de bomba, Retalha. 18 segundinhos. Três jogadores contra três. Passou no Gastox. Sofreu muito. Voltou pro Charuto. Desandou, Retalha. Desandou. C4. Outro lado. Tem avanço. Marcou. Belo trabalho. Ainda no corredor. O Lagunes sabe da posição. Recarrega. Rony é tão. Garante mais uma. Tá sozinho o Bersa, Retalha. Não tem mais como. É mais um round agora pra Black Dragons. É mais um round pra BD. Agora realmente não tinha o que fazer a Fúria nessa rodada aqui não. Quarta rodada pra acontecer agora desse segundo mapa entre Black Dragons e Fúria. Quarta rodada. Os Bans estão ali na tela. Você que tá chegando agora, tá pegando esse jogo no meio do caminho. Já tivemos o mapa. Tem Gridlock aí no ataque. Gridlock, Noma de operadores pra cortar a rotação são extremamente importantes aqui nesse mapa. Você precisa deles, jogar sem eles. Na real é te trazer mais uma dor de cabeça, né? Você ter a dor de cabeça, ter o remédio ali do lado e não tomar ele. Tem ainda agora sexto pick de uma Gridlock pra uma Nomad. Do Miracle, talvez pra ser mais eficiente em questão da arma. Ou até mesmo do próprio Air Jab. Você conseguir marotar o Air Jab ali e o adversário não conseguir destruir o próprio Air Jab. Ele tem o tempo de ação dele, enquanto que a Gridlock, ela vai abrindo as Traps Stingers. E às vezes se você jogar muito perto do adversário, o adversário ele vai ter como quebrar essas Traps Stingers enquanto elas estão abrindo e você não vai conseguir finalizar o adversário. Então você meio que pode gastar ela à toa. Então nem sempre acaba sendo útil. Uma Nomad é selecionada. Castle aí pra defesa, defesa da parte superior. Então, primeiro ataque da Fúria aqui nesse bomba, eles demoraram demais pra dominar o Piano. E abrir o painel protetor que defendia o Uggzord ali naquele escudo dele. Na última rodada o ataque não era aqui, mas eles conseguiram tirar o Uggzord de posição. Então eles conseguiram eliminar o Uggzord naquele ponto. Vamos ver se dessa vez a Fúria vai fazer esse trabalho ou não, né? Vai ter sucesso no trabalho ou não. Ou se o Uggzord marotará mais uma vez ali e tomará o tempo total do ataque. É isso aí, vamos lá. A gente tá então com dois minutos e quarenta e oito, rodada quatro acontecendo. Dois a um Black Dragons, a vantagem dessa defesa. Composição de ataque, a Nomad, Ibana, Sled, Ash e também a Zofia. Pra quem sabe levar mais uma rodadinha pra casa. Vai tentando se reposicionar pela parte superior. A gente tá aí com... Quarta rodada acontecendo. Trabalho de drones ainda do time da Fúria. E aquela proteção padrão, né, Thalia? Tem charuto, tem também o lounge. Com um escudinho, um escudinho perigoso. Porque se detonar acaba caindo fogo pra tudo quanto é lado e vai ter flash. Vai ter defesa ativa. Tem painel protetor pra proteger também o jogador. Fica avançado o Gizord, prepara uma C4 pra tentar pegar o jogador de surpresa, mas meio que precipitado, né, Thalia? Vai tentando se recuperar ainda o Gizord. Achou que os jogadores iam descer naquele time, naquela hora. Tem a proteção também, acho que desse painel protetor. Já não tem mais escudo, hein? Agora é perigoso. Agora o escudo tá ali e ele pega o pixel. Pegou o pixel. Magnet também na proteção. Tem que lembrar que o Hugo ali também destrói drone, tá? Então ele vai pegando os guetos de informação. Já pegou mais um drone. São quatro, cinco eliminados no total agora. Isso, exatamente. Metade dos drones agora, Thalia. 1 minuto e 22, o tempo tá passando. Tá gastando muito bem o tempo. E agora sim, o time da BD conseguiu manter bastante tempo a proteção. Mas olha o que acontece, Thalia. O Reis conseguiu pegar a eliminação pra cima do PZD. E o Gizord ainda continua forçando essa defesa. Monetão, já leva o Fred. Oportunidade boa. Vamos ver quem vai conseguir garantir a rodada. Mas por enquanto a BD tá com uma boa oportunidade. Tá protegido. Se levanta pra tentar quebrar. Shotgun não conseguiu pegar. Tá vivo ainda no jogo. Mas o Patox consegue pegar o Hikes. Vai forçando tudo que pode. Tentou pegar a palinha aí. Mas o BMH tava esperto. Garantiu a eliminação também. São três jogadores contra três. Tudo igual. Mas ainda assim, o tempo é sempre da defesa. 35 segundos, Thalia. Três contra três. Tudo igual. Ficou essas trocações elas por elas. Mas o Gizord já fez o trabalho. Já eliminou a maioria dos drones. É entrada louca. Entrada louca ali. E o Lagunes consegue pegar o BMH. Mas agora do outro lado. O BMH devolve. O Bersa, na verdade, devolve pra cima do Patox. Lagunes logo em seguida. Consegue manter a vantagem da BD. São dois jogadores contra um. O Bersa começa a avançar pelo lounge. Tenta buscar a eliminação. Não consegue pegar os jogadores. E nas costas vem o Ranetão. Pra acabar com a rodada. E garantir mais um round de vitória pro time da Black Dragons. Três contra um. Vamos que vamos. Elas por elas nas eliminações. Mas até então o Hugo já de novo. Tava ali tomando tempo. Segurando também o avanço dos jogadores. E o principal, né? Eliminando o drone. Quebrando um drone. Quebrando dois. Acho que na conta dele aí dessa rodada. São três, quatro drones. E isso é importante. Às vezes o pessoal não repara. Ah, mas o jogador não tá matando ninguém. Ou o jogador tá com pouca kill. Mas se ele é um cara que tá, pelo menos na defesa, tirando o drone do ataque. Ele já tá ajudando demais. Perfeitamente. Todos os jogadores. Desde quem tá no bomba e até quem tá de lurker. É menos drone pra trazer intel pro ataque. E a gente sabe que Rainbow Six. Quem joga R6 na ranked. Não dá pra sair rushando sempre. Porque você entra no bomb site. E você tem que marcar às vezes. Três, quatro, cinco pixels diferentes. Cinco posições diferentes. Exatamente. Não é um jogo onde você marca um. Você tem dois posições na mente. Então você olhou pro primeiro. Não viu. Fliga pro segundo. Já era. O cara vai tá ali. Não. Você tem várias posições pra se fazer. Teve a marcação do Heiss. Se não me engano. Acho que foi o Heiss que finalizou ali o PZD na rotação. Mas é aquela coisa. Às vezes o pessoal para de atirar. Porque o jogador saiu da mira dele. Ali o PZD ia ter que ir embora. Então ele ia passar na mira naquele ponto. Porque era o escudo do Goio. Depois que explodiu. Começou a pegar fogo tudo em volta. E aí na hora da corrida. Ele já tinha tomado dano. Tomou só ali a balinha pra finalizar ele. 3x1 BD. E agora a vantagem é da BD. Nessa primeira metade. Pelo menos por enquanto. Ainda tem mais duas rodadinhas aí depois desse remake. Corretíssimo. Corretíssimo. Duas eliminações pro Ranetão e pro Lagones. E a gente tá aí com 2 minutos e 44. Tem mais uma rodada aqui. Tá rodada a penúltima rodada agora. De ataque da Fúria. Que resolveu puxar o Montanha. Puxou o Montanha. Ver se vai funcionar. Talvez até pra fazer aquele plant de tartaruga, né? Bem próximozinho ali do bombe. Mas pra isso acontecer eles vão ter que tirar provavelmente o jogador do VIP. Já consegue identificar com o drone. Já sabe a posição dele. Vai passar pra escada branca. Não vai ver ninguém na biblioteca por enquanto. E tem defesa do Patox junto com o PZD dessa posição. E olha quem leva a melhor. É o Raiz. O Gizord tá no chão. Não deu certo, Retalha. Essa proteção do VIP geralmente costuma demorar um pouco mais de tempo aí viva. Só que dessa vez eles vieram muito rápido. Inclusive até com o próprio Montanha, né? Que deve ter atrapalhado demais a atenção ali do Gizord. Raiz tomou ponta. Tem agora no casaco. Pode ter trocação com o Fred. Será que vai acontecer? Mais uma vez. Uma flash. Tá completamente cego o Retalha. Não sabe nem pra onde que vai o Roletão. Acabou arrastando ali a cara na parede. Cinco jogadores vivos contra três. Fúria muito agressiva como sempre. Conseguindo ali buscar as eliminações iniciais do jogo. E atrapalhar bastante a vida da Black Dragons. Essa rodada tá se encaminhando talvez aí pros jogadores do time da Fúria. Granadinha, Magnet. Já consegue escapar pelo menos dessa frag. E tem avanço do BMH. BMH tá aí. Vai ter C4. Se arriscou. Foi meio precipitado agora o do Lagones. Podia ter esperado um pouco mais. E quem leva melhor agora é o Raiz em cima dele. Eita, só o PZD. Tá no chão. Agora consegue cair. Só tem um jogador vivo. PZD nas costas. Finalizado, mas trocou a retalha. Trocou ali com o Raiz. O PZD. E a gente vai vendo rodadinha de vitória da Fúria. Vamos que vamos. Três a dois ainda da Black Dragons. Mas tem que tomar cuidado. Estamos agora na última rodada. Virada de lado. Vai ter que ganhar essa rodadazinha pra ficar tranquilo na volta. Raiz com uma altíssima skill habilidade nessa rodada, tá? Não quis nem saber. Falou assim, tudo bem, pode avançar pelo outro lado. Deixa que eu faço aqui a janela. Pego um pelas costas. Conseguiu ali finalizar o Uggzod. Como você disse, Meli. Aquele posicionamento costuma durar um pouquinho mais. Eu diria até bem mais nas rodadas. Até os 15 segundos finais. Normalmente, aquele smoke mute. Um jogador com uma shotgun consegue sobreviver naquele ponto. Consegue travar aquele ponto de entrada do Freezer. Acontece que o Raiz já veio direto pra cima dele pra rasgar pelas costas. Enquanto o Montanha pressionava pelo outro lado. O Fred dava uma cobertura por aqui pra evitar até talvez o avanço rápido por ali. E outra. Pode colontar a kill do BMH pro Raiz. Porque a granada do Raiz finalizou o Lagones. Sim. E incapacitou o outro jogador. Então vamos dar a kill ali pra ele. Naquele ponto. Depois o BZD ainda trocou com o Raiz pela frente. Foi aquele trade entre os dois. O Montanha ajudou. Mas eu acho que o que ajudou mais ainda a postura da Folha nessa rodada foi realmente a rapidez pra não dar espaço no refrague da Black Dragons. Ou seja, pegar do surpresa mesmo o jogador. Pegar do surpresa o Hugo ao ponto que ele não tem nem tempo de comunicar direito. Ou a BD entender o que tá acontecendo ali naquela entrada. Eles não procuraram trabalhar a rodada, né? Fazer aquela coisa mais demorada. Eles foram mais diretos. Exatamente. Vamos lá. A gente tá aí com... Fase de ação mais uma vez. Com o Montanha da Fúria. Fúria utilizando mais uma vez o Montanha. E dessa vez agora o Bombsite escolhido. Foi da... Lareira com... Com... Bombo de purificação? Qual foi Lareira e Biblioteca? Lareira... Vira pra direção da câmera. Câmera aérea é possível? Speck camera aérea. Comandante é Milton? Eu acho que é purificação. É, purificação. Muito obrigado. Obrigado, Hamilton. Gumine, vai cair do pezinho. Escapou. Já deu ping nela. Conseguiu fugir. Fugiu ali da Gumine. Patox teve que recuar. Tem jogador ainda na frente. Uma Gumine que pode explotar. Provavelmente pra ele. Então ele fica tranquilo. Tem marcação ainda na escada branca. Pressionado bastante. Olha essa bala que o PZD pega. Já consegue destruir tudo. Tem avanço na parte inferior ainda. Ele vai tentar quebrar toda essa oportunidade aí. Vai aproveitar toda essa oportunidade pra quebrar. Todas as traps stingers da escada branca. Ainda assim, tem Magnet, tem Gumine. Tem tudo sobrando pra continuar. Se movimentando e aproveitando a oportunidade de quem sabe levar essa rodada. Forçou. O Gizord na frente. São dois jogadores. Tá marcado. Teve que recuar. Ele sabe da posição. Ronetão marcando por cima também. E olha só quem vem pelas costas. O Montanha. Já vem trazendo o jogador pra dentro. Ele fica preocupado. Porque tem a marcação. Jogador do outro lado. Ronetão. Tá junto dele. Desceu pelo... Que que é isso, Retalha? Que que o Fred fez, meus amigos? Desceu pra quê? Daquele jeito. Na cara do jogador. Botou uma C4. Vai abrir pra ter visão dos jogadores embaixo. Ignorando completamente esse Montanha. Mesmo porque não vai sofrer muita ameaça por enquanto dele. Tenta passar rapidamente o PZD. Não tem problema. O Bersa consegue pegar o Patox. Vai tentando descer agora na frente. Que que é isso, Retalha? Agora é loucura total. O Gizord tentou buscar a eliminação. E agora a gente tem o BMH. E também o Raiz sendo eliminado pelo Ronetão. E pelo PZD. Ficou tranquilo. O Bersa é o último jogador. A fúria veio agressiva até demais nessa rodada, né? 28 segundinhos. Três jogadores vivos. Só se o Bersa conseguir fazer um 360 carpado invertido aí. Duplo pra poder levar essa rodada, Retalha. E quase fez. Quase fez. E quase fez. Mas tinha jogador em cima. Tinha jogador em cima ainda da BD. Eu acho que não. Acho que era um jogador aqui e o outro pelo outro lado. Eram três. Eram três ainda vivos? Eram três vivos. Ah, então ele conseguiu pegar ali do lado o primeiro pelo... Tinha um em cima também. Tinha da parte superior. Você falou que agora a fúria veio meio de qualquer jeito. Parece... Não a fúria, mas o Fred. O Fred quando cai na clarabóia. Foi ali de qualquer jeito. O montanha já tava dando a cauta. Tô avançando. Tem o Legion recuando. O Fred não quis nem saber se tinha mais jogador ou não. E esse foi o problema. Porque não tava sozinho na parte superior. O Patoxi. Ele ainda tinha o apoio do Hornetão. Tinha também o Amai do PZD naquela área dando a cobertura. E aí complicou pro ataque da fúria. Porque o Fred foi eliminado. Por baixo eles não conseguiram fazer a entrada também. Apesar de terem sido pressionados. O Miracle já tinha caído antes na janela da escada branca. Com aquela bala do PZD que você tá vendo aí direto no replay. Só achou o pixelzinho ideal. E aí essa kill do Hugo, né? Eu falei do Patoxi, mas era o Hugo. O Hugo só virou e deu o vault ali na mesa. Caindo, olhando pras costas e finalizando por ali. Tinha o PZD e o Lagunas aqui. Agora nesse finalzinho. Você vê então virada de lado. Fúria vai defender agora. Fúria atacou. Não conseguiu fazer um dos melhores ataques. Mas a BD também tá conseguindo. Conseguiu defender aqui esse café muito melhor. Com muito mais informação do que também o parque temático. Nesse segundo mapa do jogo. 4x2. BD na frente agora. Fúria sabendo que eles baniram o Maverick. Eu tinha comentado isso. E o Thatcher tinha sido banido pela BD inicialmente. Eles já chamaram a responsa pra essa segunda metade deles. Talvez essas duas rodadas aí que eles conseguiram. Podem dar... Talvez possa dar bom no final do resultado. Então a Fúria consiga marcar agora os pontos de defesa. Ao contrário da BD. Marcar esse de ataque. Até mesmo o empate é favorável pra Fúria. Nesse mapa. São dois pontinhos que ela sairia. Sim. Com certeza. Mas tá na vantagem a BD agora, né? 4x2. Virada de lado. Vai pro ataque. Contra a defesa agora da Fúria. Pelo menos um pontinho já tá garantido. Vamos considerar assim, né? Um pontinho já tá garantido. Eu tô apostando é que realmente a defesa esteja mais forte aqui no café. E que a BD encontre as mesmas dificuldades que a Fúria encontrou. Olha a quantidade de flash. Lá vem. De novo, hein? De novo. Essa BD aí com... Essa vez o BD... A tsunami de flash. A BD foi um pouquinho ligeira ali. Já evitou. A primeira flash veio. Ele falou, vou correr. Vai que tem um intruso no meio dessas flash aí. Tem uma granada. E olha a Kali, hein? Kali entrando pro jogo. Mapa café dos Toyers. Dá pra usar, com certeza. E ficam agora na proteção. Novamente sabendo do posicionamento do Amaya aí, do Bersa, dentro do coquetel. Mais uma. Defesa ativa. São dois jogadores. Coloca um Magnet. Não deu tempo de abrir. Agora uma segunda. Terceira. Meu amigo. Tá feia coisa ali. Agora tirou. Agora cadê a marcação da janela das costas do coquetel? Tinha que ter mais um jogador ali. Pra pressionar. Tá todo mundo no mesmo lado. Ou até alguém ali pra avançar junto. Nessa tática, eu diria que o Montaigne entraria muito bem. Tinha uma C4 marotada de baixo pra cima que eu lembro. Tinha. E eu acho que ela tá aqui embaixo do balcão do PZD, do lado. Ó, já estourou. Estourou a primeira. Eu acho que ainda tem mais um, se eu não me engano. Você vê que por isso o PZD vai pra cima do balcão. Olha o perigo. O PZD só sabe desse. Agora conseguiu focar no da esquerda. O Fred consegue pegar um jogador que finalmente foi marcar as escadas. Mas na briga a gente vai vendo que tem um reflexo. E o que é isso, rapaz? Calma. Calma que é o Lagones. É companheiro, é amigo, é amigo. Calma. Tá com fome. Tá com fome. 3x2. Situação favorável pra Black Dragons. Eliminaram a defesa da parte superior. Tem 30 segundos ainda pra descer. E ainda tem, claro, o PZD de Ashe e o Lagones Termite. Lagones tá com o seu desativador. E o Hugo ainda tem também a Submachirigan, tá? A secundária da Kali. Exatamente. 25 segundos. A gente tá vendo aí mais uma vez o avanço dos jogadores. Tem no chão novamente. O PZD vai recarregar, pegar a eliminação. Mas o Fred sofreu muito dano. É o último jogador vivo. Contra dois. Vai tentar fazer o plano desativador. Olha só o perigo. Eles não sabem da posição do Fred. Estão desconfiados. O Guizó de marca. Mas quem leva melhor é o Guizó de com sua Kali pra cima do Fred. Mais uma rodadinha de vitória da Black Dragons. Vamos que vamos. Tá aí essa arminha agora que adicionaram que a SMG da Clash é muito boa. Muito melhor do que a C75. Muito superior. Muito superior. Deixa a Clash mais viável pra dentro da partida. Exatamente pra fazer essa cobertura final ou avanço e domínio de alguma das partes. 5x2. BD atenta com a possível C4 de baixo pra cima. Não sofreu com esse pick. Na hora da eliminação do PZD, eu vou te falar. Talvez pudesse ter tido um refrague rápido ali entre os players da FURIA. Você viu que só um lado da marcação do Lounge de Coquetéis abriu. O segundo jogador acabou ficando parado. Então aí o PZD eliminando o BMH. O BMH estreifou pra tentar buscar a kill. E o PZD tava ali em cima. Ele não sabia do PZD. Enquanto isso, você tem aqui o Bersa que ficou parado. Aí depois o PZD levou com tranquilidade as duas eliminações. Era o que precisava pra buscar a vantagem. Se você tem os dois jogadores avançando juntos, né? Estreifando juntos, o PZD ia cair naquela situação. Então, 5x2 BD. Tá aí. Agora sim também conduzindo o ataque muito melhor. O ataque temático foi só uma assombração mesmo. Foi só uma assombração. Agora eles estão mais tranquilos. Tem chance de fechar esse jogo se continuar administrando desse jeito. O ataque foi bem executado, Melly. É, exatamente. Apesar da dificuldade ali, vamos dizer, pra tirar aquele escudo do Bersa. Onde eles gastaram tudo e mais um pouco. Pediram até um empréstimo de flash ali. Pra conseguir destruir Magnet e defesa ativa. Eles conseguiram no final. Mas como você falou, um jogador pelo rapel. Talvez pudesse ajudar a pressionar um pouquinho mais essa defesa daquele lado. Exatamente. Tirar da zona de conforto ali, né? Estava tranquilo. Tinha parede reforçada, tinha defesa ativa, Magnet. Um monte de coisa pra ele continuar se mantendo naquela posição. Mas, de qualquer maneira, o PZD mandou muita bala, né? Como sempre. Trabalhando muito bem aí com a suede. Até no agonis. Pois é. Tem airjab pra evitar passagem de jogador pra parte externa. Pique. Pode acontecer. E já tomaram aí a padaria, Retalha. No mínimo estranho, né? Deixaram a padaria aberta aí, a fúria, pra Black Dragons trabalhar tranquilo. O que pode ser um perigo. Claro que a fúria ainda pode marcar da parte superior, mas tem aí, ó. Câmera marotada. Então, eles vão saber quantos jogadores tem na padaria e eles conseguem fazer a contagem. São três players na padaria, tem dois sobrando aí em algum lugar. Inclusive, o momento de fazer qualquer counter ali pro Termite. Exatamente. Quebra tudo. Fica tranquilo. Tem que passar o jogador por trás, não viu. Tava na rotação pra se proteger. Abre a oportunidade, o PZD já consegue pegar o Heiss. Finalizou o jogador. Tá com um de vida. Então ele vai tentar se arriscar. O Bessa consegue pegar o PZD também. O Netão na frente. Lagones devolve. Em cima do BMH. Vai tentar cozinhar uma granada. Será que funciona? Retalha! Sai daí. Escapou o Miracle incapacitado. Vai jogar uma granada pra cima dele. Será que pega? Não pegou. Mas vai fazer o Plante. Não tem nem ninguém que consiga segurar. O Bessa talvez pudesse, mas ele não tá no bom, Betalha. Então o Plante acontece. Acabou desperdiçando uma oportunidade aí a fúria. Deu muito espaço pro ataque trabalhar. E olha só o Bessa que pode ser finalizado. Porque tem jogador marcando nas costas. Vai acontecer a eliminação talvez. Mas o R-Jab acaba atrapalhando. Será que o jogador vai pegar novamente do outro lado? É isso que acontece na janela. Tem essa briga. Ele consegue ainda buscar a oportunidade de sobreviver. Mas o Gizord consegue levar o Fred. E o Bessa sozinho já não tinha mais o que fazer. O Gizord consegue concluir as eliminações com a sua Kali. Vamos que vamos. O sexto ponto é real pros dragões. E do jeito que tá aqui, Meli. Assim como a gente decretou ali no parque temático. Acho que essa aposta aí pra segunda metade da fúria não deu certo. E a BD aqui tá sabendo administrar melhor o ataque. Tá conduzindo o ataque. Mesmo ali com a câmera, explotando, dando intel, né? Falando, nossa, são tantos jogadores ali. Você viu que a marcação vertical não foi o suficiente pra segurar os players da BD de entrarem no bombe ou não. Então, você tinha a marcação pelo bolo. Não tinha uma marcação ali onde o Lagones avançou. A Kali do Gizord também conseguiu incapacitar um jogador que, junto com o Fred, era a duplinha de dentro do bombsite. E aí só sobrou o Fred do outro lado. O Fred não tinha nem como cruzar de um lado pro outro da bomba. E aí reviver esse player. No final, a BD só plantou o desativador e cravou ali. O after plant era seguro. Era o Lagones por dentro do bombsite. Dois jogadores na padaria. Um segundo pra marcar o corredor novo da padaria. Então, aquela janela nova da padaria. E aí não interessava. E ainda tinha a Jep também, pra melhorar mais ainda a situação. Então, não conseguiria fazer agora o retake e a fúria. A não ser que as balinhas fossem aquelas milagrosas. 6x2. Chance de devolver o placar aqui a BD em cima da fúria. Tá conseguindo jogar muito bem esse jogo. Na primeira metade foram quatro rodadas contra duas. E agora, eles estão aí na sua terceira, né? Fizeram a terceira rodada em sequência. Contando a da virada de lado. É, exatamente. Tá aí, 6x2. Ponto decisivo. Defesa ativa sendo colocada. Mais uma vez a defesa parte superior. Bomb site do bar e coquetel. Tem que cair de garra elétrica. Vai abrindo o pixel também o Miracle no balcão. Porque às vezes tem trabalho de plant desativador nesse posicionamento. Então, eles conseguem ter essa visão dos jogadores. E o time da Black Dragons tranquilo ali por enquanto. Procurando câmera, inclusive, né? Mas não tem, né? Não tem operador. Não tem a Valk aí disponível nessa rodada de defesa. Mas aí, né? Aquele sexto pick, eles nunca sabem qual é. Então, fica na dúvida. Na malandragem. Mas tem jogador subindo a escada branca. O ZD ainda não viu ninguém. Muitos jogadores avançados ali, próximos. Da sala do piano. Airgep sendo colocado na escada vermelha. Eles vão preparando o terreno, né, Retalha? O time da Black Dragons vai preparando todo o terreno para poder fazer esse avanço. E quem sabe, até ou finalizar todo mundo da fúria. Ou partir para o plano desativador, né? Opa, rapaz, arriscado demais agora que o Pessa fez. Conseguiu buscar eliminação com dois jogadores que vinham avançando. Talvez tenha tido alguma calma, mas não sei se foi a melhor opção. Quebrou defesa ativa. Tem marcação de mais um jogador. O Fred ainda está de olho, protegendo com esse escudo. Mas olha essa bala que o Lagunes pegou, Retalha. É, está difícil. Agora é tudo ou nada ali para o time da fúria, Retalha. BD está com a bala afiada, com a arma afiada. Afiada aí dentro desse mapa café do Stoyevski. E outra, até o Amaya eliminado naquele momento não era ideal. Porque a gente sabe que ele vai acumulando as moedinhas dele ao longo da rodada. Então ali ele conseguiu fazer no máximo quatro moedinhas. E já entregou com isso também o piano para a equipe da Black Dragons para fazer esse avanço. E aí tentar tirar aqui o Miracle primeiro de posição. Depois até entrar no Bomb Site. Tinha uma das paredes do Bomb que não estava reforçada e eles vão poder usar. Mas está no pixelzinho ali marotado o BMH. Exatamente. Reis que quebrou já o air jab, então ele pode rotacionar rapidamente pela escada. Resolveu ficar embaixo, aguardando o momento certo. Se protege. O ranetão já consegue pegar o Miracle. Pode fechar o cachorro, Retalha. São cinco jogadores contra dois. Reis vai subindo devagar. Tem jogador tronando, mas já sabe da posição. Mas quem leva é melhor, é o Reis, Retalha. Conseguiu garantir mais uma granada de impacto. Para ter certeza que ele não conseguiu pegar o air jab. Mas de qualquer maneira caiu sobre ele. São quatro jogadores contra dois. Vai ter coxinha em todo mundo. O que está acontecendo, Retalha? O BMH tentou se surpreender, mas não deu certo. Só tem o último jogador agora, o Reis. Está tendo plan desativador. Não vai ter como impedir esse plant. Ele ainda consegue finalizar mais um. Mas a rodada e a vitória do mapa vai para a Black Dragons. Empate! Primeiro mapa, vitória da FURIA. E segundo mapa, vitória da Black Dragons. Vamos que vamos!